Isso aí foi indo depois de que o YouTube começou a dar placa também, né? Que aí vem a galera... Não, agora tem que ganhar placa. Eu não tenho uma placa do YouTube. Sério? Caralho. Já tive um canal com um milhão de seguidores que foi deletado. Com razão. Tive um canal do Não Salvo que foi deletado com um milhão. Acho que talvez o primeiro grande canal que foi deletado, assim, no comecinho. Aquele nosso vídeo, o Classe Média Sofre, tava nele. Esse vídeo tinha milhões de views. Tava, tava, tinha milhões. Caralho. Pois é. Reupado no meu canal. Aham. É, mas assim... É, e... Nunca pegou a plaquinha. Nunca peguei plaquinha nenhuma também. Nunca falei, pô, queria aquela plaquinha, não. É, e o meu canal principal nunca teve a plaquinha dos 100 mil inscritos, porque eu sou tão velho que não existiam plaquinhas. Não existia plaquinha na época. Eu tava lá na primeira cerimônia de entrega de placas, onde os primeiros, tipo, nove canais do Brasil ganharam lá a plaquinha de um milhão de inscritos. Mas a de 100 mil, não... É, eu tenho a minha plaquinha de 100 mil. Eu sou mais antigo que a placa de 100 mil no Brasil. É, não, eu acho legal. Eu acho uma parada legal, pô. É um marco pra você, né? Legal pra cada pessoa ali, tal, tal. É, eu deletei uma placa, mas não tem o maior canal, né? Eu deletei. Quem dessa, né? Isso aí, o YouTube não tem... Não é possível que não tenha um backup em algum HD aí. Digita load na busca aí e devolve o bagulho. A real, relaxa, Lu. A real, eu tenho uma pira constante quando eu tô meio chapado, que é, daqui a 100 anos, nada vai existir mesmo. Não, nada, tipo assim, ah, o Cauê mora... Foda-se. Já era. Quem é Cauê mora? Ah, pô, se você ver um vídeo de 100 anos atrás, aqueles vídeos do YouTube e tal, ó, recolorido, 4K, blá blá blá, você olha praquilo e fala, caralho, todo mundo aqui já morreu. É verdade. Todo mundo tá morto, esses bebês tão mortos, essas crianças tão mortas. E eu não sinto nada, eu só sinto quando eu vejo os cachorros. Eu não sei quem são essas pessoas. Ah, ele morreu. Eu não sei quem são essas pessoas. Talvez essas pessoas tenham histórias foda, tenham feito coisas foda, mas você só vai saber um cara que foi foda em 10 anos, porque ele inventou uma coisa muito, 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 muito foda. O resto, nunca ninguém vai saber quem é você. Caralho. Que alívio, mano. Olha como o Cid vai... Nossa, que alívio. Já pensou? Um dia, em algum dia, a última pessoa que sabia quem eu era vai morrer. E aí eu vou ter conquistado o esquecimento. Nós vamos descansar, nossa. Olha como os caras vão encerrar o programa. Hoje a gente entrou no papo filosófico aqui, hein, cara? O cara que entrar aqui, o produtor de conteúdo, que entrar aqui e olhar esse vídeo de hoje, vai falar, caralho. Vai repensar, pô. E se o seu produtor de conteúdo não pensa assim, repense seu produtor de conteúdo. Ele tem que, pelo menos, olhar para esse conteúdo aqui e falar, caralho, irmão, muito do que eles estão falando bate com a minha vida mesmo. Poderia, né? Porra. Não, tem uns caras que precisam, como diria os antigos, falavam isso sobre publicitários, mas hoje dá para dizer isso sobre digital influencers, que a casa do Mano tem duas portas, que é uma para ele e outra para o ego dele, entendeu? Esse é o... Nossa, tem cada figura aí na internet que vai tomar no cu, mano. Eu falei assim, 100 anos, porque há 100 anos era outra coisa. Isso aí vai mudando muito rápido e é cada vez menos. Agora, né? É, agora o tempo é menor, verdade. É, cada vez menos, né? Quando eu fui deletar o Não Salva, a única coisa que eu fiz, eu apertei um botão assim, delete. internet, 20 mil artigos, acho que 11 anos de blog, só fui lá e deletei. Toma. Falei, foda-se. Mas antes, eu salvei no HD externo todos os vídeos que eu tinha postado da história do Não Salva. Eu tenho a história da internet, salva no HD. Inteira no HD. Foda, foda. Aí, ó, isso aí dá um documentário ainda no Netflix. É. Dá um documentário, a internet no Brasil. Aí, você coloca os virais por ano, tudo. Ixi, fácil. Aí, ó, isso aí dá um documentário, hein? Nossa, dá uma série documentário. Um salvo inteiro dá um documentário absurdo. Vocês ficam fazendo documentário da Luísa Sonza? Mas, gente, morrendo aí, mano? Porra. Mas, não, mas a Luísa Sonza tá valendo também, né? Mas, é, tem muita coisa. Ô, imagina, ô, Netflix, imagina uma série documental apresentada pelo Cid sobre a história da internet. Ô, já pensei em umas coisas do documental, assim. Vida essa porra. Prepara um conteúdo e chega lá no Netflix. Ah, não tenho pica para isso. Fala assim, ah, não, mas se você não quiser, eu vou na Amazon Prime. Mas, às vezes, não é o tamanho da pica que importa. É como você mexe, irmão. Se você mexer o bagulho certo ali, a dona Netflix... Do que a gente tá falando? Da Netflix. É isso. Do que a gente tá falando? Do que a gente tá falando? Do que a gente tá falando? Do que a gente tá falando?